Era uma vez dois cavalinhos chamados Upa-Upa. Eles viviam felizes na fazenda, mas queriam encontrar novos amigos. Então eles foram bem longe, até o Polo Sul. Lá eles encontraram as foquinhas Upa-Upa. Foi tão divertido que todos resolveram procurar mais amigos. Eles foram até a floresta e lá estavam os ursinhos Upa-Upa. Com a turma completa, todos ficaram muito felizes e nunca mais se separaram. Líder Brinquedos. Dá vontade de brincar.